Por que o Brasil ficou para trás? Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mais uma edição do Avesso da História. Vocês já conhecem o quadro, né? No Avesso da História a gente fala sobre assuntos que não são normalmente abordados nos livros de história, perguntas que a gente tem na cabeça e que não são abordadas, mas que são sempre interessantes. Então a gente hoje quer falar sobre uma pergunta que eu ouço com muita frequência. Ouço com muita frequência em sala de aula, ouço com muita frequência em palestras. A pergunta é muito simples e objetiva. Por que o Brasil ficou para trás? Ou seja, quando me perguntam isso, as pessoas querem saber por que o Brasil ficou para trás em relação aos outros países desenvolvidos? Tipo assim, causa um certo espanto. O Brasil é um país tão grande, com tantos recursos, de toda a natureza. É um país que tem todas as condições de ser uma das grandes potências mundiais. Por que o Brasil ficou para trás? Isso gera um certo complexo de vira-latas no brasileiro. O Nelson Rodrigues, que foi um grande dramaturgo, ele falava que o brasileiro tinha complexo de vira-lata. Por que parece que tudo aqui é ruim, a gente é o pior do mundo. Então a autoestima da gente evidentemente é atingida. Por que o Brasil que tem tudo para ser uma grande potência mundial, por que o Brasil ficou para trás, gente? Quais são as respostas para essa pergunta? Vamos nessa, então? Então vamos lá. Primeiro ponto, existe uma comparação que é inevitável. O Brasil foi descoberto e colonizado ao mesmo tempo que os Estados Unidos. O Colombo chegou na América em 1492, depois os ingleses ganharam as disputas da América do Norte com os espanhóis, com os franceses, enfim, colonizaram os Estados Unidos. Então, o Brasil e os Estados Unidos foram colonizados praticamente na mesma época. E hoje a diferença é absurda. Os Estados Unidos são o que são, a maior economia do planeta, e a gente está aí lutando para sair da situação de país emergente. Então é uma comparação inevitável. É muito estranho. Fomos descobertos, entre aspas, e colonizados na mesma época. Por que essa diferença abissal entre os dois países? Esse é o primeiro ponto. Agora, quais seriam as respostas possíveis? Todos os historiadores apontam na mesma direção. A questão da colonização. O que se fez com a colonização aqui no Brasil, o que Portugal fez aqui. A famosa história da colonização de exploração e da colonização de povoamento que os ingleses fizeram na América. Há toda uma série de fatores que explicam isso aí. Realmente a colonização feita pelos portugueses e espanhóis na América não tinha intenção nenhuma de desenvolver as colônias. A colonização portuguesa feita no Brasil não tinha essa intenção. Não era desenvolver o Brasil, era explorar, era retirar o máximo possível. Não tinha essa intenção. Em momento algum colocar a colônia concorrendo com a metrópole, concorrendo com Portugal. Então era retirar tudo que pudesse. Todo tipo de recurso, metal precioso, como aconteceu a partir do século XVIII, montar uma água indústria de exportação, com produtos que pudessem ser vendidos na Europa. Então não havia realmente a intenção de desenvolver. Isso é fato. A intenção era explorar. Outro aspecto interessante. O perfil do colonizador que veio para cá e o que foi para lá para os Estados Unidos, por exemplo. O colonizador que foi para os Estados Unidos era puritano, perseguido por questões religiosas, que veio com a família para ficar e tal. Tinha uma mentalidade empreendedora, não queria voltar para a Inglaterra. Agora o colonizador português que veio para cá, para o Brasil, veio para quê? Veio para enriquecer. Ele não trouxe a família, tinha planos de ficar rico, de preferência fazer parte da administração colonial portuguesa aqui no Brasil. A intenção era essa. Tinha um perfil nada, nada empreendedor. Esse é um aspecto. Durante o período colonial, ainda dentro da questão histórica, depois da independência, nós nos tornamos uma monarquia. Todos os países da América Latina viraram república. Nós nos tornamos monarquia na contramão da história. Isso é outra coisa que explica. A monarquia é um estilo, um modelo de Estado arcaico que privilegiava a nobreza, privilegiava a aristocracia, clero. Então isso foi uma coisa muito ruim. A gente foi na contramão da história. Tanto dentro do período colonial, evidentemente, pelas características exploradoras do modelo colonial português, espanhol também, aconteceu a mesma coisa na América Latina como um todo. E como depois também. Não se montou um modelo de Estado aqui republicano, empreendedor, voltado para a industrialização. Nada disso. Então isso também entra desses fatores históricos. Agora a gente também tem explicações, assim, eu diria mais recentes. Outros motivos que explicariam por que o Brasil ficou para trás. Primeiro, a gente sempre teve aqui, sempre e desde sempre, um modelo de Estado patrimonialista. que visa, sempre visou, isso vem desde as capitanias hereditárias, entrou pelo governo geral, pelas câmaras municipais, pelos vicereinos no Brasil, entrou pela monarquia, entrou pela república. Um modelo de Estado patrimonialista. O que é que é um modelo de Estado patrimonialista? Voltado para os interesses de corporações, de grupos, de elites, que se utilizam do público em benefício próprio. Ou seja, politicamente aqui no Brasil, não se separa o público do privado. Então isso é um câncer. Isso sempre existiu no Brasil. Desde sempre, desde o período colonial. Pode olhar as capitanias hereditárias que prosperaram, quem eram os donos. Então você vê que isso vem de longa data. Outra coisa que eu colocaria aqui também, que explica essa nossa estagnação, por que a gente não dá aquele bom, aquele salto, rumo ao clube seleto dos países desenvolvidos e ricos. Existe uma questão de mentalidade política. O imediatismo dos estadistas brasileiros, governantes brasileiros, sejam de Estado, sejam presidentes, eles têm uma mentalidade imediatista. Eles não pensam a longo prazo, eles não querem fazer planos para as futuras gerações. Por quê? Porque eles querem colher saldos, lucros políticos, que eles já estão pensando na reeleição. Normalmente entram, são eleitos, já pensam na reeleição. Ora, por que eu vou arcar com empreendimento de longa data? Que vai beneficiar daqui, quem estiver governando daqui a 10, 15 anos. Não, eu quero para agora. Eu estou pensando na minha reeleição. Então, o imediatismo dos políticos brasileiros, dos estadistas brasileiros, é uma coisa terrível, que atravanca tudo. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, logo depois da independência, uns anos depois, depois do país ter vivido a guerra de secessão, eles construíram a ferrovia transcontinental, começaram a construir em 1860, e alguma coisa em 62, eu acho, visando o que? Ligar a costa leste-oeste dos Estados Unidos. Isso para futuras gerações, coisa para décadas depois. Quem começou com isso, sabia que não ia ver isso pronto, mas pensou no futuro do país. Pensou nos seus conterrâneos, pensou no futuro da nação. Agora, isso acontece aqui e pode-se ter uma. Assim, só para entornar o papo. Uma outra coisa também que é cancerígena, dentro do Estado brasileiro, é a questão da corrupção. É algo crônico. A corrupção, ela sempre esteve presente no Estado brasileiro. E essa cultura de impunidade que existe também contribui para que essa situação de estagnação, essa lentidão da gente rumo ao desenvolvimento, a gente a se tornar um país, uma potência, estar entre os grandes, a corrupção atrapalha muito. Não tem jeito. É uma coisa realmente horrorosa e que a gente fica, às vezes, enojado. Não tem outra palavra de ver. Então, esses são os fatores que explicam. São fatores de ordem histórica, desde o período colonial, e fatores também perenes, que estão aí, conforme a gente falou, agora, nessa última parte aí do vídeo. Bom, tem solução para isso? A solução é o quê? Pegar o Brasil e devolver para os índios, falar, pô, foi mal aí, toma aí de volta. Não tem jeito, né? Ou tem outra solução? Tem sim. Eu costumo dizer sempre que o problema do Brasil é político. O Brasil não tem problema de educação, saúde, segurança, porque tudo isso depende de política do Estado. Então, o problema do Brasil é político. Na hora que resolver essa questão política, esse modelo de Estado patrimonialista, prebendário, que visa corporações, aí isso tudo vai acabar. A gente vai dar uma alavancada muito rápido. Você tem um papel muito importante nessa história, não esqueça disso, tá? Ano que vem tem eleição, e você tem que pensar bem na hora de escolher, tá? A gente é responsável por tudo isso que está acontecendo, e a gente também tem um papel histórico de mudar tudo isso. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Esse é o nosso recado aqui no avesso da história. Se você curtiu o vídeo, deixe aí o seu comentário. Eu acho que você deve ter alguma opinião em relação a isso, né? Por que o Brasil ficou para trás? Qual é a sua opinião? Deixe seu comentário, não deixe de se inscrever e compartilhar, tá? E também dá um pulinho lá no Instagram, tá? Eu sempre lembro isso. Instagram está bombando, cheio de novidades. É isso aí, gente. Um grande beijo e um abraço da Polis para vocês.